É o nosso Mais Show de volta, chegando aí na sua telinha em todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão e você, é claro, participando com a gente nas redes sociais com a nossa hashtag Mais Show. Tô esperando o seu recadinho, hein? Bora participar. O negócio é o seguinte, né? Hoje o nosso programa tá muito gostoso, só com música boa e é por isso que a gente quer receber aqui uma dupla especial. Sim, temos mais convidados especiais e eles vão arrebentar, é claro, como sempre, por onde passam. Chega com tudo cantando pra gente, William Couto e Adriano. Eu não vou mais esquentar a cabeça Tô ficando louco com essa paixão Se me liga diz que tá arrependido e quer voltar Eu volto E amor, antes que eu me esqueça Eu nem lembro mais qual foi a última vez Que a gente brigou e não consertou as coisas Vai ver se é o jeito que a gente tem de se gostar Brigando e não consertou as coisas Brigando e voltando Põe as coisas no lugar Que a gente é assim Briga, chora, depois volta Faz amor, tranca a porta Fica o dia inteiro Rolando na cama assim Briga, chora, depois vem Briga, chora e volta Deixa o mundo lá fora Se isso é amor, amor O que mais importa Ai, 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 ai O que mais importa Ai, 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 ai Vai ver se é o jeito Que a gente tem de se gostar Brigando e voltando Põe as coisas no lugar E a gente é assim Briga, chora, depois volta Faz amor, tranca a porta Fica o dia inteiro Rolando na cama assim Briga, chora e volta Deixa o mundo lá fora Se isso é amor, amor O que mais importa Ai, 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 ai O que mais importa Ai, 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 ai E a gente é assim Briga, chora, depois volta Faz amor, tranca a porta Fica o dia inteiro Rolando na cama assim Briga, chora, depois volta Deixa o mundo lá fora Se isso é amor, amor O que mais importa Ai, 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 ai O que mais importa Ai, 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 ai Aê Oi de novo E aí Dani, que saudade Que bom que vocês voltaram, né Aliás, voltaram não, né Porque a última vez que vocês estiveram comigo foi no... Foi ano passado, né Foi no Hora de Brincar, né Foi É que na verdade a gente só vem quando é convidado Demora chamar e demora voltar Ô produção, tem que chamar mais rápido, mais cedo Porque senão, como é que faz? Aí, gente Um ano já Que prazer, Dani E naquela época vocês estavam começando a dupla, não é? Foi o primeiro programa que... Meu, né Meu primeiro programa Foi, verdade O William já tá rodando Já tinha Já, não O William já é de casa, né Ele já tem a cópia da chave aqui desse tipo É, ó Já tinha cumprimento e porteio e tudo Já, é, é tranquilo Agora me diz uma coisa Nesse um ano aí, né Que a gente não se viu Conta aí um pouquinho Como é que foi de dupla Era do jeitinho que vocês esperavam Foi mais gostoso É, foi... Custoso foi, né Muita coisa boa tem acontecido pra gente, né É, bastante trabalho, né Isso Por isso dificilmente a gente fica aqui em São Paulo Graças a Deus A gente tá viajando bastante Mas... Tá muito bacana Tá muito gostoso Mas tá difícil também Não tá muito fácil, não É, mas difícil sempre é Essa é a graça, gente Se fosse fácil Não teria graça nenhuma, não é, não? Com certeza A gente vem de uns projetos novos aí, né Meu parceiro Isso Lançou esse CD Não sei se a gente já tinha Quando a gente veio aqui Não, não tinha Não tinha, não, né Não tinha Agora vocês estão com esse CD bonito aqui, ó É Não é tão bonito Porque os meninos estão meio... Os meninos são seus olhos Mais ou menos, né Os meninos são bonitos, sim, entendeu Por isso que o CD é bonito Eles estão querendo falar pra mim Você é suspeito de falar que você é amigo da gente Eu canso de falar isso É, eu gosto de vocês Eu torço Tô sempre vibrando, entendeu Então eu quero ver A gente também Obrigado Muito sucesso sempre na carreira de vocês, né Obrigado A gente lançou esse EP, né Tem seis faixas E já estamos pensando em um projeto novo, né Meu parceiro Já tá planejando um projeto novo Com músicas mais autorais agora Olha, que bacana Esse CD foi meio corrido, né Porque a gente tinha que ter um CD nosso, né Pra apresentar Pra apresentar pra rádio E agora a gente tá indo mais devagar Pra apresentar um projeto com músicas nossas De autoria nossa Que hoje a composição manda muito, né Então vocês já estão na fase de compor Já, já A gente tá canetando bastante ultimamente Ah, então podemos esperar Tá rolando bastante Com moda boa aí Dessa turma querida Você gostou dessa música nova? Eu gostei Achou bacana? É de vocês? Fala verdade É nossa, música ótima, né A gente sabe que a música é boa Porque a gente tem um assistente aqui Que chama Rivaldar, ó Olha o estado da pessoa ali dançando Tá elétrica Então a música dançando ali Ficou na cabeça, hein É mesmo que a gente sabe que a música é boa lá, ó Tá vendo? Ele ficou E vocês não sabem que na metade da apresentação de vocês Ele ficou prestando atenção Vocês cantando O câmera quase passou em cima do outro ali Porque o fio enrolou, né Que era que ele tinha que tirar o fio Ele não tirou Ele ficou dançando Quase que a gente teve um acidente com os câmeras ali Então você pode ficar tranquilo que a música é boa assim Ah, obrigado Muito bom Aliás, falando nisso Só agradecer a todos os nossos fã-clubes, né Que estão assistindo a gente hoje Sempre, sempre mandando um recado pra gente também Obrigada pelo carinho de vocês, né Obrigado Todo o Brasil, graças a Deus Até fora, né Até fora, graças a Deus A gente tem um fã-clube na Costa Rica agora Mas não precisa se despedir, não Vocês não vão embora ainda, não Vocês vão ficar aqui um pouquinho mais com a gente Aí que a gente gosta Tá? E esses meninos também são da internet Eles também bombam na internet e tudo mais Então a gente vai chamar um quadro agora Que tem tudo a ver, né Porque a galera tá sempre conectada A gente vai receber a nossa amiga Ana Ju Maziero Com o que bombou na internet Daqui a pouquinho tem mais música Com o William Couto e Adriano Simbora Minha amiga linda Ana Ju Maziero Oi, tudo bem? Oi, meu amor Como você está gatíssima? Obrigada Estou toda de preto hoje Ô, Fernando Você toma conta dessa menina Que ela vai dar trabalho, hein? Tô falando Tô avisando Ô, Ana Oi A missão de encontrar o que bombou Foi muito difícil essa semana? Foi, mas tem bastante coisa legal hoje Ah, vou mostrar pro pessoal então? Bora Então roda o VT Que a gente vai mostrar o que bombou na internet Esses cílios Dani, tecnologia chegou E o futuro chegou Na sua cara Esses cílios de LED Ele é muito legal Agora, principalmente pra quem tá fazendo show No caso, você, né? Gente, mas assim Ele fica brilhando Mas ele tem um fiozinho, né? Ele tem um fio Ele é ligado por bateria Só que ele não esquenta o olho Ele foi criado lá nos Estados Unidos Ainda não chegou no Brasil E aí ele é feito Ele é movido por bateria Prova d'água A prova d'água Ele é movido por bateria E aí a bateria se liga por fios Até a nuca Então não aparece É muito legal Mas deve ficar incomodando o fiozinho, né? Ah, mas é bonito Carros Vamos falar de carros, gente Que coisa fofa Ah, você foi na Premiere Conheço ela Sim, o filme ficou muito legal Eu tô conhecendo ali Três pessoas Eu conheço essa menina, gente Eu fui ali na Premiere do Carros 3 E aí encontrei esse pessoal super bacana Fernanda Gentil O Na Cardoso Giovanna Eubank Todas deram vozes Tirou muitas fotos, né? A personagens do filme Carros Conta um pouquinho pra gente desse filme E ficou muito legal o filme O filme, ele tá sendo bem comentado nas redes sociais Com a hashtag Carros 3 E aí o lançamento dele É bombou Vai bombar Vai bombou, na verdade, né? E aí você que foi na Premiere Você sabe como o filme tá muito empolgante Então as vozes, os personagens Voltaram com tudo E vai animar muita gente Eu não vou dar spoiler Porque da última vez que eu dei spoiler Que vocês me deram bronca, né? Na internet A gente nem assistiu Você já tava contando o que aconteceu no filme Não pode dar spoiler, Dani Só vou dizer que tá muito fofinho Que vale a pena assistir Com certeza A galerinha lá na sessão Na Premiere Eles batiam palmas Eles aplaudiam Eles curtiram demais Tá muito empolgante É super família, né? É emocionante, né? Sim É família É pra você curtir com a família Tá fofo demais Vocês vão se surpreender E a aventura, emoção É tudo isso Misturado É o Carros 3 Carros 3 Esse gatinho Ele é um gato malhado Lá do Arizona O nome dele é Manny E aí ele bombou Nas redes sociais Ele apareceu em jornais Porque ele é Ele é o famoso gato Que tira selfie É verdade Olha só que bonitinho Ele tá sempre com a mãozinha Assim, né? Com a mãozinha Com a patinha esticada E aí o dono dele Parece que ele tá tirando a selfie O dono dele Ele tem dois gatos E dois cachorros Ele contou Que quando ele tava começando A tirar foto Assim, dos cachorros Dos animais dele O gatinho Ele aparecia com a patinha Assim, sempre tentando Tirar a câmera da mão Mas ele não revelou Pra ninguém Como é que ele tira essas fotos Ah, segredo, né? Senão vai estragar com a graça Todo mundo vai começar A tirar foto assim Mas o legal é que o gatinho Ele deixa também Tirar a foto assim Porque a gente vai tirar Eu, por exemplo Eu tento tirar das minhas cachorrinhas Eu não consigo Não consigo também Tirar da minha cachorra Sai da lateral Da barriga Do rosto Não sai Aí, olha que bonitinho Ele tá aparecendo nos jornais Lá do Arizona E ele brincou também De fazer algumas reproduções De fotos Então essa, inclusive É uma reprodução De uma foto De um artista E ele tá sempre com uns cachorrinhos Muito fofo Ó, show do John Mayer Aqui no Brasil Ele vai fazer cinco shows E aí, ele bombou Nas redes sociais em 2000 Com uma música Muito legal dele Que gerou muitas visualizações Milhares de visualizações No YouTube E agora ele vai fazer show Pra gente Agora me diz uma coisa O John Vamos chamar de John só Porque ele é Ele é íntimo O John ele namorou quem? Ele namorou a Katy Perry Foi isso? Foi E aí eles postaram Muitas fotos Nas redes sociais E de repente acabou Acabou Porém eles bombaram Ai gente, eu não sei Eu acho que eles falam Que acaba assim Só pra gente Só pra gerar um pouquinho De tumulto nas redes sociais É, eu acho Aí depois eles Continuam namorando escondido Não é? É, acho que é isso Confiamos Desconfiamos Vamos vermos por fotos só Torcemos, né? Com certeza Chipamos Gente, olha aí Então Show do John Mayer E a gente é claro Aqui no Brasil Que quer muito curtir Quer conferir Vai ter em Porto Alegre São Paulo, Rio de Janeiro Então você que é dessas cidades Você que não é dessas cidades Pode entrar lá Pra comprar seu ingresso Porque já tá esgotando Tem que garantir já, viu gente? O pessoal fala assim Ah, mas daqui a alguns meses O show Mas se você não Mas já tá esgotando Porque tem muita gente É verdade Tá aí Então tudo que tá bombando Na internet A Ana trouxe aqui pra gente hoje Aninha, meu amor Muito obrigada Obrigada a vocês Espero que vocês tenham gostado Manda aí Seguem sugestões Galera que quiser te seguir E mandar sugestões Nas redes Onde é que você tá Muito bem Com dois N's, né? Isso, com dois N's Pra esquecer Porque tem gente que me pergunta Como é que é Eu tenho que ficar escrevendo lá É com dois N's É com dois N's Igual Dani É, nós somos chiques, né? Metidas Beijo, obrigada Viu, pessoal Tchau Tá aí Então você curtiu Tudo que bombou Não é mesmo? Pode mandar suas dicas As suas sugestões Pra gente sempre Porque o programa é feito Pra você aí de casa Mas agora Que tal a gente cantar Mais um pouquinho Com essa dupla querida Que tá aqui No nosso palco, né? Porque você acorda assim Tão linda Tão decidida em ser minha Se for pra ser Eu vou ficar Mais uns mil anos Com você Sei lá Você me olha De um jeito Menina Com todo respeito Você é a mais gostosa Que eu conheço Eu desconheço Um amor assim De depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Olhar pra mim Diz que não vê O amor da sua vida Coisa mais bonita Que aconteceu Sou eu Quem vai cuidar Quem vai olhar Pra você Toda manhã Dizer assim Baixinho Eu sou seu fã Eu sou seu fã Você me olha De um jeito Menina Com todo respeito Você é a mais gostosa Que eu conheço Eu desconheço O amor assim Se depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Olha pra mim Diz que não vê O amor da sua vida Coisa mais bonita Que aconteceu Sou eu Quem vai cuidar Quem vai olhar Pra você Toda manhã Dizer assim Baixinho Eu sou seu fã Olha pra mim Diz que não vê O amor da sua vida Coisa mais bonita Que aconteceu Sou eu Quem vai cuidar Quem vai olhar Pra você Toda manhã Dizer assim Baixinho Eu sou seu fã 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 Eu sou seu fã